A dica de hoje, gente, é uma dica, um produtinho muito conhecido, que é o cremezinho da Nivea, da latinha azul. Porém, gente, se você tem a pele mista, você usa ele somente no inverno, que é o meu caso, tá? Pra você que tem a pele oleosa, gente, jamais usa esse produto, tá? Porque vai deixar a tua pele muito mais oleosa, tá? Eu falo por experiência própria, porém, eu indico pra vocês esses dois produtinhos maravilhosos da Nivea, né? Que é o noturno, noturno e diurno, né? E ele deixa a tua pele maravilhosa, se vocês quiserem, eu deixo mais dicas aqui pra vocês. E já tem resenha aqui no canal, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima dica!